Fala aí meus amigos, olha aí, estou aqui no Seasa de Campinas, tá? Box K16, tá? Já deixa o joinha aí pessoal, tá? Assim o YouTube reconhece que se está gostando do vídeo vai recomendar para mais pessoas. Olha o que eu encontrei, ó. Monstera Varegata, tá? Tem assim, ó, tá muda formada de 500 e tem as maiores ali de 800, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui de perto para vocês, ó. Olha isso, que lindeza. E outras plantas aqui lindas, né? Olha isso. Um espetáculo, tem caladians, ó. Lembrando que eles não inventam, tá pessoal? Tem que vir aqui, vou deixar o endereço na descrição aí do vídeo para vocês, tá? Vem aí fazer uma visita, Box K16. Tem carnívoras também, ó. Suculentas, cactos aí, especiais. Olha o tamanho dessas carnívoras. Pera aí. Deixa eu pôr aqui para mostrar para vocês. Olha o tamanho dessa. Olha. Eu acho que é uma planta carnívora, né? É carnívoras... Olha a ideia dela aqui, ó. Sarracinha. Bonita, hein? Olha aí. Já comenta aí. Vocês gostam, colecionam a planta carnívora? Ou nunca ouviu falar delas, né? Tem gente que não conhece, né? Mas tá bonita essa conselha, dá uma palavra a idade. Juntando com os caladios, ó. Que top. Fazer um tour aqui para vocês, no... Aqui no Serraza de Campinas, tá? Quem não viu a parte 1, deixa aí na descrição aí também, tá? Tá na minha playlist aí, Serraza Campinas, meus amigos. Tá? Quem é colecionador de suculentas e cactos vai gostar desse box aqui. Certeza. Ó, temos lavandas, ó. Tá vendo? Olha. Olha o box, como é que é, ó. Ó, olha esse tomate. Que top, hein, meus amigos. Terrarios também, ó. Você gosta de terrarios? Aqui tem. Lembrando que eles também tem box lá no Seafro, né? Que chama Green Box, tá? Olha aí. Esse aqui, ó, tá 50. Esse tá 350. Olha o tamanho disso. 120. Esse aqui é 39, 35, ó. Tem uns cactos aqui adulto. Olha isso. Essas coisas. Ó, tem amendoim laranja e aqui tem amendoim amarelo. Olha essa fofura aqui, ó. 20 reais a unidade. Ó. Olha essa orelha de churro. É orelha de churro? É orelha de churro aqui? Ele está em forma de alvoreto, ó. Ó, tem uns pendentes aqui, ó. Olha o box. Green Box. Flores e plantas, ó. Castéis. Olha aí. Aqui tem uns cactos raros, ó. Dá uma olhada. Ó. Olha a variedade. Cubano. Victoria Reginaya. Que bonita. E tem as poltronas aqui enormes. Essa aqui é... Se não me engano, acho que é 400, né? Não. É, não dá pra ver direito. Essa é 800, né? Curva de espinas, né? Olha o tamanho. É, não dá pra ver direito. É, não dá pra ver direito. É, não dá pra ver direito. Não dá pra ver direito. Não dá pra ver direito. É, não dá pra ver direito. Eu acho que é 400, se não me engano. Tudo bem? Nossa. Essas aqui é gigante. Olha o tamanho disso. Esse aqui tá 3,200, tá? Já passa aí pra você conhecer a loja, meus amigos. Os pessoal. Tem até o saguário, né? Aquele cacto do Texca. Olha aí. E tem arranjos também, ó. 30 reais os arranjos, ó. Ó. Olha esses cactos. Que top, né, meus amigos? Olha essa palmeira de Madagascar. Gigantesca, tá vendo? Essas aqui tá 70. Olha aí. E aqui tem uns cactos de 16 reais, ó. É os frades, né, ó. Vendo? Mas tem aqui, se não me engano, acho que os cactos tá a partir de 6 reais, pessoal. Tá? Tem litops também, ó. Tá 40 a cada. As téreas, ó. Bonitinhas. Pra quem é colecionador de cacto, vai gostar aqui. Ó. Que nem eu falei, os de 600, ó. 600 não, né? 6 reais. 6 reais a unidade, ó. Potinho 6, ó. Especiais, hein? São cactos comuns, não, meus amigos. Até um parafuso pequenininho no pote 11. 20 reais, ó. Olha aí. São cintos. E nomes, ó. Até a Mostera. Mostera não, é o Fóbia, né? Olha aí. De 80. Que top. Muito bonitos. Olha. Que top. Olha. Show de bola, hein, meus amigas. Olha aí. Paródia magnífica. 650. Imagine. Quanto tempo leva pra ficar desse tamanho assim, hein? Olha isso. Que bonito. Esses aqui tem mais de 30 anos, pessoal. Esses aqui tá na faixa de 1.500. E as minis suculentas também, ó. Top, hein? Ó, meus amigas. Que desnão albano, ó. Embalagem e decorações, ó. Dá uma olhada. A loja fica dentro do Seasa de Campinas, tá? Não tá na época de Natal já, né, ó. Praticamente. Olha aí. Uma ótima opção aqui pra você... Pra fazer decoração aí, ó. Principalmente pras plantas, né, ó. Dá uma olhada. Que top, né, meus amigas. E o Seasa de Campinas é imenso, ó. Como vocês estão vendo, ó. Furores de corte. Se você precisar... Você vai encontrar aqui. Vou respirar, né? O maço ali é 35, tá vendo? Depende da espécie, né? A espécie tem o seu valor, tá? A maioria dessas plantas aqui, meus amigas, eles não enviam, tá? Vou deixar o endereço aí na descrição do vídeo pra vocês. Vocês vão fazer uma visita aí, ó. Ó. Aqui a... Eficaz. Olha, olha esses vasos diferentes, né? É dois em um, né, ó. Ó, 28,69. Fabricação própria, tá vendo? Que top. É o que eu falo. Tem de tudo aqui pra sua planta, né? Bonitos, ó. A loja dentro do... Do Seasa de Campinas, tá, pessoal? Quem gosta aí de fazer uma... Umas gaiolas aí de suculentas, tá aí, ó. Tá vendo? Isso aí uma... Uma época atrás virou moda, né? Todo mundo tá fazendo esses arranjos, né? Olha aí. Dá uma olhada nesses vasos. Trinta e dois e vinte, cinquenta e sete, tá vendo? Tudo de cerâmica, ó. Achei uma gracinha esse daqui, ó. Olha aí. Top, né? Virando pra cá, ó. Mariana, flores, bromélias e orquídeas, ó. Dá uma olhada. Uma ótima opção pra você, né? Quem é aqui da região de Campinas... Vem conhecer essas lindezas aqui, ó. Olha que bonito. Ah, se eu tivesse um jardim grande, eu comprava, né? Acho muito bonito, ó. Por isso tá aqui, ó. Mil e duzentos, ó. Mil cento e noventa e nove. Bonito. Tem um menorzinho aqui também, ó. Tá oitocentos, né? Trinta a cada também. Olha essas bromélias. Que top, né? Mais bromélias. Ó. 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 Tuias. Orquídeas e mais bromélias pra cá. Antúrios. Antúria, né? Bonito. Mais terrários, suculentos e cactos, ó. Tem bastante aqui de suculentos e cactos, ó. Olha aí. Rabo de macaco, ó. Oi. Bom dia. Ó. Fro-se-gardian. Brumoxa. Olha o tamanho desses rabos de macaco. Que bonitos, hein? Já pego os números do box aí, pessoal. Pra você fazer uma visita aqui, ó. Esse aqui é o H07, ó. Lá em cima. Tá vendo? Ó. Aqui é um arranjo, né? No carninho, ó. Na carriola, né? Olha que bonito. Ó. E aí, o que vocês acharam? Top, né? Eu gostei. Muito bonito. Aqui é um escô de dama, né, ó. Do Júnior Bueno. Bonsai, ó. Olha lá. Olha que bonito. Espetáculo, né? Muito bonito, olha. Vários formatos e tamanhos, né, ó. Até frutíferas no bonsai. Fixo pra cá, ó. Acho 30. Samambaias. Deixa eu ligar aqui. Olha aí. Se você não viu a parte 1, tá aí na playlist. Violetas. Suculentas 2,50. Pode 6,00, né? Tem uma enorme variedade, isso aqui, ó. 10,10. Bonito, gente. Tá fazendo um futebol com os caras. Tá lá na seleção. Olha lá, mano. Tá uma seleção. Olha lá, mano. 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 Embaixo tá aberto aqui. Os bicos tá em alta, né, meus amigos? Olha. Bem luz, né? E aí, tem uma grande. Olha lá. Pra 27, pra 20. Olha lá. Tá, né? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha aí, que top, hein pessoal, olha, isso aqui ó, 30 reais, enorme variedade, olha Olha os lovívias, tá 15 cada um, olha, olha esse que bonito, olha, tem rabo de rato, olha Bico, tá vendo, esse bico tá em alta, tá saindo 15 reais a unidade, tudo isso aqui no SEASA de Campinas, tá, olha esse bicolor, que top, olha as vergonhas, que lindas, aqui é o box K20, tá, meus amigos, ó, carnívoros, 15 reais, olha, olha esse sapatinho bonito, tudo de porcelana, olha, que top, né, ó, tem as pendentes, ó Esse de porcelana aqui, a média é quanto, esse sapatinho aqui, ó A partir de 20 A partir de 20? 20 Ó, pessoal, a partir de 20 reais Esse aqui tá 35, né, o vasinho de porcelana, tá vendo? Bem decorado, né, olha, olha essa aqui, que bonita Que top, né, olha esses vasinhos aqui, ó Vazinho de barro, esses, esses vasinhos de barro tão pra venda? São fontes Fontes, né, olha, que bonita Quanto que é a média desses aqui? 520 Ela tem uma base também Ela já vem com aquela bombinha ou não? Já, também completa É, completa, né Olha isso Bonita Ah, essa aí é a base Olha Que bacana, hein Olha Só pegar e colocar água, né Isso Que top, hein, meus amigos Essas assim, é a partir de quanto? 5 reais 5 reais? 5 reais Você vende, é só varejo ou atacado também? Atacado também Atacado também? 5 reais, ó As de pote 11 tá quanto, a média? 8 reais 8 Isso 8 promoção A partir de 10 tá 6 reais cada Ah, a partir de 10, né Isso Olha Ó, o Cotileiro, um Pendex Colar de Tataruga E mais cactos pra cá Tem cactos aqui de todos os valores, pessoal Olha esses arranjos, que bonito Olha Olha aí Bonito, né Olha Olha Esses aqui, ó É o Cacto Melancia, né Ó 6 reais cada Olha esses aqui Bicolor E aí Curtiram as novidades, pessoal? Aqui é o Box K20, tá? Deixar o endereço aí na descrição Pra vocês aí Lembrando que ele não envia um plantas, tá? Meus amigos Tem que vir aqui e comprar, hein Consegue a gente aí Um abraço Nossa, tuas Tá 15 reais Ó Tchau Tchau